Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano. E hoje, galera, eu vou estar trazendo aqui pra vocês um vídeo de GTA Online, que é como você tá bugando essa barba aqui muito louca no seu personagem, mano. É uma dicasinha simples, mas que eu vi aí que o Ice Wolf gravou esse vídeo. Inclusive, o link do vídeo dele vai estar aí na descrição, né? Onde ele traz vários glitchs, várias dicas aí de GTA Online. E eu achei interessante essa aqui, mano. Primeiro, se você tem que ter, pra você fazer esse glitch, você precisa ter essa barba aqui, mano. Eu não sei se você conseguiu pegar esse traje, que é o traje do pé grande. Ele veio dia 31 de outubro, né? Se você jogou aí no dia 31 de outubro, você conseguiu pegar esse traje, belezinha? Então, se você tem esse traje, nós já vamos fazer ele aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, mano, é você ir em algum apartamento seu, ou em uma loja onde você possa equipar um traje, tá? Então, você vai vir aqui, no caso, eu tô aqui no meu guarda-roupa. Vou vir aqui em trajes, tá? E em trajes, eu vou procurar aqui os trajes especiais e vou equipar ele, beleza? Prontinho. E aí, com ele equipado, mano, você vai passar ele, né? Pra algum outro traje que você já tem aí. Por exemplo, aqui eu já tenho aqui, salvo aqui o meu traje. Eu tenho esse traje principal, tenho esse aqui do empresário, tenho esse aqui do social, tenho esse aqui do boy bermuda, mochila, esse outro, tenho esse aqui, tenho esse, tenho esse, esse. Tem vários trajes aqui que eu já deixei já pré-equipado aqui no meu, né? No meu personagem, ó, eu já tenho vários. Então, você também precisa ter vários, vários trajes aí. Eu vou colocar a barba nesse aqui que vai ficar muito da hora, tá? No Frontier. Então, o que eu vou fazer mesmo? Vocês lembram como é que eu falei, né? Primeiro você vai, vai colocar aqui o seu traje, tá? No caso, eu vou colocar no Frontier. Então, eu vou procurar aqui especiais. Opa, especiais. Vou equipar ele. Equipei ele. Por que você precisa estar no apartamento, mano? Ou lá no pier, né? Que tem um telescópio. Esse bugzinho é bem fácil. Não é bem um glitch, é um bug, né? Que acontece. Você vai lá no seu telescópio. Deixa eu ir lá. Ou lá no pier, tanto faz. Tá vendo ali, ó? Eu tenho um telescópio aqui já, né? Ali, ó. Tá, esse aqui é o do meu apartamento aqui. O que você vai fazer, mano? Você vai vir correndo aqui em direção ao telescópio. Quando você tem que ser desse lado assim, ó. Tá vendo? De um lado. Quando eu aparecer para interagir, quando eu aparecer para interagir, você vai apertar o E, né? Para interagir. Na hora que você apertar o E, você já fica apertando para o lado oposto que está o telescópio. No meu caso, que eu estou de frente para lá, o meu lado oposto vai ser a tecla A, certo? Então, eu vou ficar apertando o A para ele cancelar a minha animação ali do telescópio, tá? Se fosse de lá para daqui para lá, por exemplo, se o telescópio estivesse daquele lado, eu iria apertar o B, o D, certo? Então, vamos lá. Vou passar correndo aqui. Apertei, coloco para o lado, fica apertando o A. Ele vai cancelar. Cancelou a animação. Agora, eu venho aqui no meu estilo. Vou procurar aqui o traje que eu quero, que é o traje de frontier. Equipei o traje, saio do menu e começo a andar para o outro lado. E pronto, mano. Está aqui a barba já prontinha. E agora, é só você ir lá no seu guarda-roupa, tá? E salvar aí o traje para você. E aí, ele vai ficar com essa barba muito louca, mano. Nesse traje aqui do frontier, mano, ficou muito da hora, beleza? Aí, agora você entra aqui no seu guarda-roupa, vai em trajes, vai em editar trajes, está vendo ali embaixo do espaço, editar trajes. E vou editar aqui no frontier que eu tenho aqui. Aqui é de frontier, certo? E vou salvar em cima dele. Então, eu vou apertar Enter aqui. Vou confirmar que eu estou salvando nele, o mesmo nome. E prontinho, mano. Já estou com o meu traje salvo agora com barba, beleza? Para eu verificar se ele está salvo mesmo, ele aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, deixa eu ficar aqui perto desse quadro aqui, que fica mais bonitinho aqui, olha só. Agora aqui, mano, eu vou ver se ele está salvo, tá? Então, eu vou aqui em estilos, vou aqui em trajes, vou escolher outro traje qualquer aqui, ó. Escuba, white boy, certo? Vou sair do menu, vou entrar de novo aqui no menu, vou em estilo de novo, vou em traje, e vou ver se ele está aqui, se ele ficou salvo. Prontinho, ficou salvo o meu, com a minha barba. E agora, mano, eu pareço, sim, realmente um pirata, beleza? Curtiu o vídeo, galerinha? Já deixa aquele likezão aí para fortalecer, se inscreve no canal, que eu sempre estou trazendo dicas aqui de jogos, tanto de Free Fire, GTA, e do que mais vocês pedirem aqui, a gente vai estar trazendo, belezinha? Então é isso, vou ficando por aqui, deixa o like, fiquem todos com Deus, e eu fui.